A Prefeitura de Porto Velho realizou uma solenidade para a entrega da segunda etapa das melhorias realizadas no Parque Jardim das Mangueiras, mais conhecido como Skate Park, que antes da reforma vivia na escuridão e agora com iluminação traz uma sensação de segurança. Agora a população pode caminhar com mais tranquilidade, a iluminação toda funcionando, o Skate Park e as crianças brincando num horário que antes não era possível. Nossa, Alessandro, está excelente, agora a gente consegue caminhar mesmo, se sente seguro por conta da claridade, porque antigamente tinha que vir mais cedo porque não dava para caminhar por conta da escuridão, ficava perigoso, bicho também que você não conseguia ver por conta do mato alto, agora não, agora está bem melhor, a gente consegue ter um lazer, consegue ter uma vida ativa mesmo. Eu moro aqui na frente, aqui na Rua Leda e antes, até então, era muito perigoso, como todos sabem, tem conhecimento, quem conhece a pista, e hoje não. Eu nunca tinha corrido aqui na frente, hoje é a primeira vez, justamente por causa da iluminação, que eu estou me sentindo mais segura hoje. Para a dona Rosenilda, que usa o espaço para trabalhar e poder tirar sua renda financeira, e podia ficar apenas até as 18 horas, mas agora ela pode estender o horário de trabalho. Eu achei ótimo, porque como eu exponho minhas blusas para venda de esporte, blusas esportivas, a gente pode ficar além das 6 horas, muito mais com essa iluminação. Então foi um presentão aqui para nós que moramos aqui próximo, caminhamos e trabalhamos. As obras planejadas pela Prefeitura, com ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Integração, a SEMIR, Subsecretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMA, e a Empresa de Desenvolvimento Urbano, a Endur, no qual foram implantados 86 novos pontos de iluminação ao longo de toda a pista e nas quadras, e ainda foi necessário construir uma rede subterrânea com 2 mil metros de extensão. O prefeito afirma que falta pouco para concluir todas as reformas. Nós estamos agora apresentando e entregando para a população, nessa véspera de Natal praticamente, uma nova iluminação do skatepark. Nós já tínhamos feito uma etapa antes, com 3,5 km de novas pistas com asfalto de qualidade, agora a reforma das quadras e inaugurando hoje a iluminação.